Tati Zaki fala de carreira gospel após acusar Thomas Costa de agressão. A cantora diz que está refletindo bastante depois do fim do seu relacionamento com o ator. Em maio, Tati Zaki surpreendeu muita gente após anunciar o fim do seu relacionamento com Thomas Costa e acusá-lo de agressão. Cerca de quatro meses após o ocorrido, a funkeira concedeu uma entrevista e fez uma reflexão sobre a vida depois do ocorrido. Além disso, ela não descarta a possibilidade de se tornar uma cantora gospel. Relembrar dos momentos mais conturbados da sua vida, ela disse As pessoas sempre me viram como uma mulher muito forte, mas isso, a agressão, é algo que a gente acha que nunca vai acontecer. Achei que nunca aceitaria, mas quando a gente menos espera, já está vivenciando. Quem nunca passou por isso tem dificuldade de entender. Li comentários como, ah, mas ela mereceu. Ela que aceitou. No final das contas, nunca é culpa da vítima. Tati Zaki contou que o relacionamento, pelo bem ou pelo mal, a fez enxergar muitas coisas e que isso a faz mudar em diversos aspectos. No fim, a cantora falou sobre a sua fé em Deus e também o desejo em fazer algo no segmento religioso. Tchau.